O cronômetro marcando, restando 14 minutos, 45 segundos para o término do jogo. O 2 a 1 em parcial no Vira, Vira diante o Banfó, que é o apresentante nosso. Em Natal, 20 horas, 40 minutos, Alessouco dançou para lá e para cá, chegou, roubou o Vander, põe para fora, lateral de quadra. É para a equipe do Banfó fazer a cobrança aqui no Humberto Nezi. Estamos já, questando 14 minutos e meio, jogado 5 minutos e meio, questando 14 e 30. 2 para a em parcial, 1 para o Banfó, a bola metida ali para o Roberto, que entra no equipe do Banfó. Gira para o Abdorau, Abdorau para o Roberto, trabalha bem com o Roberto na pata canhota, gira aqui para o Choco lá na esquerda, deixa atrás ali para o goleiro Facó. O Facó movimenta, ali onde está colocado o jogador Abdorau, entregou rapidamente ali para o jogador Facó. Facó trabalhou para o Choco, tentou, chegou o lançamento para o Roberto, muito longo, o ganhanteiro de retorno, a equipe da em parcial, o Rosário Gomes. Olha o Chiquinho, vem retrovadinho, onde está colocado o goleiro Sarginhos. Ele já busca a jogada rapidamente ali para o Mano Mel. O Mano Mel trabalha para o Chiquinho, estica o lançamento com defeito, chega com o Roberto, retomou para o equipe do Banfó, movimenta ali para o Choco. Estrela maior do Banfó, vai Choco, para lá e para cá, tem habilidade, tem graça, tentou, bateu na defensiva ali da equipe da em parcial. A bola saiu ali para tiro de retorno, para a equipe do Banfó fazer a cobrança. O Facó movimenta rápido, manda ali para o jogo do Roberto, daí para o Choco, atrás para o Roberto, tentou fazer sozinho, saiu com o boleiro tudo. É lateral de quadra para a equipe da em parcial fazer a cobrança. Quem está sintonizado conosco também, é o pessoal bom e amigo lá do Mucuripe. Alô, Mucuripe, aquele abraço acompanhando a jornada esportiva do Timão do Povo. Gade o Povo acompanhando com exclusividade aqui, Taça Brasil Futebol de Salão, no Humberto Nez, elevando as emoções do campeonato realmente mais importante do salonismo nacional. A bola metida do índio à procura do Mano Mel. Saída de bola lateral de quadra para a em parcial. Vai Mano Mel na cobrança, gira atrás onde está colocado o Chiquinho, é infernal Chiquinho, daí para a Wander, conta bem a equipe da em parcial. O Banfó só atrás, a bola tentada, jogada chega, Roberto retorou para a Choco. Meteu entre as janelas do Wander, chega Chiquinho e acaba por uma festa. Tirando a bola, sai, tiro de retorno para a equipe do Banfó fazer a cobrança. O seu cartão de viagem é Forte Car de Brasil. Pergunte a quem tem um, solicite informações pelo fone 251203. Olha o Choco, põe na frente, chegou para a retromagia, ali o Wander, buscando a atenção do goleiro Serginho. Ele toca para o Mano Mel, estica lançamento, a vida dela cortou na cabeça, ali para o Choco. Devolução vai ser na frente, ali para o Roberto, chega por baixo, tira ali o Wander. Ganha lateral de quadra, a equipe do Banfó, vai rapidamente o Roberto, bateu, bateu no Wander, o Wander vem na saúde outra vez, tira para o Mato, é lateral de quadra outra vez para a equipe do Banfó. Vai ver, ver na cobrança, o homem dá quatro, enquadra, volou para a Choco, atrás para o Roberto, bateu, sai, sertino do gol, faz a defesa, Rogério Gomes. O Jardim responde rapidamente, ali o Bindio, bateu para o gol, bola se perde inteiro de Guetouro, não sai rapidamente, o Fafó, Fafó para a Choco, o choque habilidoso, invadiu, bateu para o gol, ganha escanteio, e vai a equipe do Banfó, Rogério Gomes.